E, Marta, a gente chegou a entrar no dia 13 de setembro de 2011, você passeou e saiu. Aquele dia, você chega... Desculpa. Você disse que chegou do trabalho, a Bianca estava sentada no computador estudando. Dia 12. Dia 12. Dia 12. Um dia antes. Um dia antes, eu cheguei, ela estava sentadinha estudando, ela me colocou toda feliz, ela me colocou... Mãe, olha, me apresentou um cantor novo, não sei se é um dos cantores. Pode falar o nome. Pode falar? Gustavo Lima, não sei. Eu acho que é o que estava... O mocinho que estava começando. É, estava começando. Mãe, olha que foda. Ele, um tal de Lonsantana. É, mas é o Gustavo Lima mesmo. Mãe, olha que cantor maravilhoso, né? Olha e tal. Aí ela me apresentou ele lá no computador e aí ela pegou o fone, colocou na minha orelha e falou, agora você vai ver o que eu estou estudando. Esse professor, um professor loido, sabe? Achei esse professor de matemática espetacular. No YouTube? No YouTube. Eu não sei onde que ela tinha achado. Olha que professor. Agora, é porque ela era ótima em redação. Ela era perfeita. A caligrafia. Então, ela falou, achei esse professor de... Ela queria ser escritora, ela devia escrever bem. Nossa, ela era em redação. Ela arrumou um serviço aqui na Paulista. Ela ia ser contratada uma semana depois pela redação. Pela redação que ela fez para eles. Aí ela falou, olha mãe, que espetáculo de professor. Agora eu vou tirar, vou bombar com esse professor. E aí ela me colocou e eu falei assim, não estou entendendo nada. Aí ela tirou, né? Aí falou assim, mãe, amanhã a senhora vai passar lá em cima, na avenida, vai fazer uma inscrição e você vai fazer um curso de computação. Porque eu vou trabalhar, a senhora... Eu tinha acabado de comprar um notebook. A senhora vai fazer um curso de computação para você aprender a mexer no notebook. Por quê? Nós vamos montar o nosso canal de receita. Ah, que linda. Nós íamos montar um canal de receita. Até que ela chegou a postar uma coisinha, só lá no... Antigamente era... Facebook? Não, antigamente era outro nome. Agora fugiu da mente. Toda essa. Não tem problema. Orkut? Orkut não, não é Orkut. Ela montou, colocou, mas a gente estava preparando. Eu tenho milhares e milhares, acho que eu devo ter para mais de 20 mil receitas. Nossa, que bom. Cozinheirona. Eu adoro. Aí a Flamã, a gente vai montar o nosso canal. E aí eu comprei um notebook já para nós trabalharmos. Ela fazer o canal, para fazer as coisas. E aí a Flamã vai fazer. E quando foi? Aí eu vi. Aí ela embrulhadinha. Estava frio. Ela embrulhada na cobertinha dela, na cadeira, sentadinha. Com essa coberta, até hoje, há 12 anos, eu durmo em cima dela, de perto do meu travesseiro. Você chegou a ver ela nesse dia que ela estava com a mantinha. Há 12 anos, eu não tiro essa coberta. Está lá. Se você quiser, eu chego lá, tiro a foto e te mando. Não precisa. Eu acreditamos sempre, claro. Embaixo do meu travesseiro. 12 anos é a última peça que eu vi ela. Que ficou nela. Que ficou para você. Que ficou embrulhada nela. Que eu vi ela sentada, estudando, embrulhada naquela manta. Tiro para lavar de vez em quando e volto lá no lugar. Mas nem... Às vezes eu me cubro, mas é muito difícil. Às vezes eu ponho por cima. E isso foi a última vez que eu vi a minha filha acordada com o olho aberto. E aí, ali, nós conversamos. Mas no outro dia eu tinha que levantar cedo. Tinha que ir trabalhar. E aí, nós conversamos. Ela me mostrou. Falei, pode deixar. Amanhã a mãe vai fazer a matrícula. E, de manhã, eu fui só até o quarto. Abri a porta. Olhei. Estava lá ela... Dormindo. Dormindo. E eu desci. Ela estava resolvendo as coisas para o trabalho que ela estava vendo. E aí eu fui. Eu fui trabalhar com o Desci. Fiz café. E... Aí o marido começou. Estou atrasada, estou atrasada. Porque a gente tinha um borracharia na época. E eu tomava conta do escritório, pneu, entra pneu, sai pneu, entra... E a parte administrativa. É, eu ainda ficava ali. E meu marido, vamos, 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 vamos. E ele trabalhava em uma empresa e de manhã trabalhava nessa borracharia. E eu ficava lá o dia inteiro. Aí foi aonde eu saí e fecho a porta. Aí, quando cheguei lá embaixo, no portão de baixo, aí o marido já fechou e a gente foi embora. A gente foi embora e fiquei. Aí, depois, mais tarde, eu comecei a conversar com ela. Aí ela me mandou a mensagem. Falou, mãe, eu tinha o Nextel? Ela tinha o Nextel. Mãe, olha, o cara lá na Paulista, que a gente estava numa dúvida se deixava ou não ela vir trabalhar. Porque só eram dois rapazes, né? E aí eu estava receosa de deixar ela vir trabalhar. Mal sabia você que o perigo estava muito mais perto e dentro da sua casa. Do lado, né? E aí eu falei para ela, filha, ela falou, mãe, mas eles aumentaram até o meu salário para poder eu ir trabalhar. Aí eu falei, então, tá bom. A mãe vai deixar você ir. Olha só. A mãe vai deixar. Mas eu vou te levar e eu quero saber onde que é. Aí ela pegou e virou para mim e falou, mãe, eu tenho 19 anos, mãe, eu sei me cuidar. Ela não vai me fazer passar. Não, faz passar vergonha, mãe. Eu sei me cuidar, mãe. Na escola, mãe, é trabalho. Ela falou, você ir me cuidar. Eu falei, oh, meu Deus. Falei, tá bom. Aí eu falei para a minha esposa. Falei assim, ó, ela pensa. Aí ela concordou. Você me leva até embaixo para você saber o prédio. Aí eu te dou o número do andar, tudo. Mas você não vai subir lá, não. Tá certa ela. É. Aí eu fiquei, eu falei para a minha mãe, eu vou levar ela e vou subir depois. Eles eram... Fazer eventos, os rapazes, né? E aí eu concordei. Aí ela se acertou com os rapazes. Falou, mãe, ó, terça-feira eu começo. Terça-feira eu começo. Isso com o Nextel, você se falando. É. Eu estava falando com ela no telefone. Não, eu estava no telefone. Eu estava no telefone com ela. Isso era que horas, mais ou menos? Isso era uma parte da manhã? Antes do meu marido, eu sei muito, assim, o horário, porque o marido ainda não tinha ida. Ele saía meio dia e meio. E era entre meio dia, meio dia e vinte, por aí. Estava nesse horário. Eu conversando com ela. E aí ela falando, conversando, eu falei, então tá bom, vou deixar. Aí tá bom. Aí ela ficou, acertou, acertou com eles. Mãe, tá tudo certo, terça-feira. Tudo bem. Aí depois a gente... Aí ela me ligou de novo. Tem tudo isso nos autos que eles puxaram, tudo, né? Aí ela me ligou de novo. Mãe, esse dinheiro que você deixou aqui para me pagar uma continha lá no banco, eu posso usá-lo para fazer um... pagar uma... como é que é? Um concurso, que ela ia fazer um concurso, lá em Diadema, negócio da Petrobras, né? Ah, tá, aqueles concursos públicos que você faz e tal. É, aqueles concursos. Eu posso usar para me pagar e eu pago e depois, né? Eu falei, pode usar, pode pegar e pode pagar. Eu, quando falava que era estudo, eu liberava tudo, né? Sim. Aí ela... Tudo certo, eu conversei com ela, depois a gente conversou mais um pouquinho de novo. Aí eu liguei. Eu liguei, eu liguei, ou a Dayana me ligou, não sei como é que é. E o bendito do Viva a Voz, né? Aí, contei para a Dayana, falei que ela ia começar a trabalhar na semana que veio. Contei, contei as coisas e falei da Bianca, da Tatá, as coisas que ela... Então, quem escutou tudo? O Sandro. E o que ele precisava? Saber. Agir rápido. Porque ela ia trabalhar, ela não ia estar em casa. Depois ela ia trabalhar, ela ia ficar fora e ela ia chegar só comigo em casa. Porque ela ia sair do trabalho e ainda ia para a faculdade. Isso daí é o que eu... Eu deduzi tudo isso, né? Eu deduzi tudo isso. A gente começa com os anos e você começa a pensar, você começa a pôr pontos e vírgulas e aí você começa. E aí foi onde ele começou a agir, que ele já tinha feito. Dia 7 de... Uns dias antes do dia 7 de setembro, a máquina da minha filha quebrou. Hoje em dia a gente... Máquina de lavar roupa. Hoje em dia a gente sabe que a máquina... Hoje em dia, eu deduzo que a máquina não estava quebrada. Ele quebrou para ter esse álibi. Para poder ir na sua casa. Para poder pegar a minha chave. Aí a máquina estava quebrada. Ele precisava lavar roupa. Aí a minha filha precisava lavar roupa porque ela trabalhava. Uns dias antes, dos dias 7 de setembro. Eu estava trabalhando, a minha mãe me ligou e falou assim, você não vai emprestar chave para a Dayana. A Dayana, mãe, me empresta chave porque eu preciso lavar roupa. Aí a minha mãe, você não vai emprestar chave para a Dayana lavar roupa, porque ela não gostava também dele, minha mãe. Aí você não vai emprestar. Aí eu falei, mãe, mas a minha filha, ela trabalha, ela precisa da máquina. O quintal é grande. Aí ela falou assim, não empresta, minha filha. Você vai chorar lágrima de sangue. Nossa. A minha mãe falou para mim. Falei, mãe, mas é minha filha. Eu tenho que emprestar. Pode emprestar. Minha mãe tirou do cordão, que é senhorinha, com a chave aqui pendurada. Tirou, entregou para ele, que é a chave da garagem do fundo. Aí eles foram lá, colocaram roupa para lavar. Aí a minha mãe atrás, que não é na chave de volta. E ele não devolveu a chave. E ele não devolveu, fez pirraça para minha mãe e não devolveu a chave. Aí ele ficou com a chave dias, muitos dias. Aí, quando foi? Dia 7 de setembro, eu estou, eu, minha mãe e minha irmã, no quintal, conversando. A Bianca estava no quarto. Isso são os dias antes de tudo acontecer. Estava eu, minha mãe e minha irmã no quintal. A Dayana chega com ele. Como sempre, ele não entra, só que ele veio para o quintal junto com a gente. Aí ele veio para o quintal devolver a minha chave. Fazia dias que ele estava com a minha chave. Devolveu a minha chave. Devolveu a minha chave, aí a gente conversou, e escureceu. Escureceu, todo mundo foi embora. E eu entrando na minha cozinha, aí ele ainda olhou para a minha televisão e falou assim, Nossa, essa novela é assim. Ele pôs a cabeça para dentro. Essa novela, né? Aí ele falou assim, mas olha só as conversas. Ah, e essa novela? Não lembro mais que novela que era, mas está passando, não sei o que. Aí conversando, aí ele olhou para a minha janela e falou assim, e essa janela? Eu falei, ah, tinha quebrado o vidro, eu já arrumei. Ele olhou porque não tinha hábito de entrar. Hoje eu vejo que ele entrou, olhou para ver como que destravava a janela. Tudo isso. A gente tem um... Eu, mãe, né? Sim, naquela hora você nunca pensou em nada. Aí ele foi embora. Eles foram embora. Aí quando passou tudo, de noite que eu vou dormir, aí que eu fui fechar a porta da cozinha, cadê a chave? Sumiu. A chave da cozinha. Sumiu a chave da cozinha. Aí eu pensei que alguém tinha tirado, esse grande tinha tirado e tinha perdido. Também não levei muito a sério, né? Hoje em dia eu tenho um problema com chave, assim, terrível. Lógico. Claro. Hoje, aí foi quando ele assumiu a chave da cozinha. E aí passou. Foi até do dia 7 ao dia 13. No dia 13 eu saí para trabalhar. Aconteceu tudo aquilo que eu acabei de explicar para você. E aí foi aonde ele entrou pelo portão do fundo. A porta. Ele entrou, mas ele já tinha. Ele já se precaveu. Ele fez a chave da porta da... Ele roubou a chave da minha cozinha. Depois a chave apareceu, viu? Jogada dentro do meu carro. Solta. Dentro do meu carro a chave apareceu. Aí ele se precaveu. Aí já tinha a chave do fundo. Ele só queria a chave da porta da cozinha para entrar. Então, aí ele fez. O que ele fez? Ele entrou pela porta do fundo. No fundo desceu. E aí a Bianca provavelmente estava... Alguém viu ele entrando na casa? Não. Teve alguma testemunha? Só teve um detalhe só. Aí ele entrou. Provavelmente, eu sempre deixo... Eu gosto muito de claridade. Eu deixei... Sempre deixei a minha janela aberta. Ele entrou, provavelmente, ele entrou para o meu quarto. Que depois eu fui e prestei atenção. E a janela do meu quarto estava fechada. Ele entrou para o meu quarto. Bianca, certo. Estava tomando banho. O porta só encostada. Logo depois que você liga e conta para a Diana que a Bianca vai trabalhar. É que vai tudo acontecer. É que acontece tudo. Que veio tudo à tona. Que veio acontecer tudo. Que aí ela vai. A Bianca, ele provavelmente... Ele entrou para o meu quarto. Olhou primeiro ela tomando banho. Entrou para o meu quarto. Esperou ela ir para o quarto dela. Sumiu alguma coisa? Não. Da casa ele roubou alguma coisa? Não. É porque ele tem tanta coisa de furto que eu achei que ele poderia também ainda ter furtado algum objeto de valor. A única coisa que achávamos que tinha pegado, mas acho que se pegou, deve ter sido uns trocados e só. Não foi nada assim. Aí ele estava no meu quarto. Ele abordou. Ela estava terminando de se trocar. Ele abordou ela no quarto dela. Quando ele abordou ela, antes disso, ele ligou. A televisão da sala colocou em música e a televisão da cozinha. Ele colocou em música muito alta. Provavelmente, Bianca escutou, pensou que era eu que tinha vindo para casa. Que ela não se atentou nessa parte. E quando ele... Isso eu sei que ele colocou muito alto. Por quê? Porque passou pessoas na rua, pensou até que estava tendo uma festa. Tão alto que estavam as músicas lá dentro de casa. Se ela gritasse, ninguém ouviu. Mas foi escutado o grito. Só que ele abordou ela no quarto. Ali eles... Eu acho que ele tentou o abuso, o estupro. Ela não aceitando. Eles entraram em luta corporal. E ali ela derrubou coisas que foram dadas de cima. Até lá na sala tinha peças. Eu sei por quê as coisas do quarto dela estavam na sala. Porque ele organizou tudo. Olha o psicopata como ele é. Ele organizou tudo, as coisas. Mas algumas coisas ficam lá na sala. Na minha estante da sala. E eles lutaram. E ela tentou escapar dele. A televisão virou ao contrário. A televisão fez um... Virou para a porta. Porque a televisão ficava de frente. Virou ao contrário. Ela tentou escapar. Porque ela era bem ágil também. Ela tentou escapar. Só que ele conseguiu catar ela. Pelo cabelo na escada. Ele arrancou tufos de cabelo assim. Tem nos autos. Tem fotos que ele tirou. Tem nos autos. Tufos de cabelo. Aí ele fala que era alongamento. Não era porque ela tinha cortado. Não tinha. Não era alongamento. Era a cabeça dela mesmo. Aí ela conseguiu sair daqui e pular. E provavelmente ele pulou por cima do sofá. E quando ela conseguiu abrir a porta da sala... E ela gritando nesse... Ela gritando no desespero. Pessoas ouviram. Uma pessoa ouviu. Uma criança mais ou menos de 10 anos. Só que a avó não deixou falar. Não deixou. Aí ela gritando. Aí ela tentou sair. Foi aonde. Ele catou ela a primeira vez. Aí ele catou ela pelo cabelo. Ela conseguiu se esvazilhar dele. Quando ela chegou na porta. Que eu acredito que ela ia uma sacada de 3 metros. Ela ia pular. Ela ia pular. Ele catou ela antes dela conseguir sair. Foi aonde ela quebrou o vidro com o pé. Que ela estava de meia. Quebrou um dos vidros com o pé. Que tem tudo nos autos. Quebrou o vidro com o pé. E ali foi aonde veio o sofrimento dela. Porque aí ele conseguiu dominá-la. Porque aí ele tem mais força. Ele já conseguiu pegar ela. Foi ali aonde ele veio fazer a devassa. E fazer tudo que tinha que fazer.